Bom, galera, a gente estava aqui mais uma vez, de boa, brincando com os cachorros, até que... Pra variar... E-mail do estranho. E-mail do estranho, ele não desiste, gente. Só que assim, eu já abri aqui o e-mail, não abri o e-mail dele, vou abrir aí junto com vocês. E o que eu tô achando estranho é porque o título do e-mail é Dia de Sorte. Dia de Sorte? É muito estranho isso, não é? É muito esquisito. Será que é alguma pegadinha dele? Ah, é um duvido... Uma coisa pra zoar a gente? É um duvido nada dele. Que nem quando ele fez aquela troca, falou que ia se revelar, não revelou. Ah, cara, vindo do estranho, tudo é possível, Renata. Vamos ver o que tem nesse e-mail aí. Bom, vamos ver o que tem no e-mail. Como eu falei, sempre tem vários e-mails aqui, então eu vou abrir aqui junto com vocês. Vou lá. Ai, tu tensa. Vem ver aí, ó, vem ver. Renata e Rui abram os vídeos na ordem. Abra primeiro, abra depois, aquilo de sempre. Não tô vendo nada de diferente de Dia de Sorte. Não tô vendo nada de diferente de Dia de Sorte, gente. Não tô vendo nada de diferente até o título, porque ele nunca põe um título de boa. Vamos lá, vamos ver se não é nenhuma pegadinha dele aí. Vamos ver. Porque eu tô curioso. Ah, eu também. Tô intrigado. Deixa eu ver uma relação aqui. Vamos lá. Dia de Sorte. Você já falou no título. Você já falou no título. Por quê? Vamos ver se faz sentido. O meu próximo vídeo tem um desafio. Caso Jansen tenha uma pista surpreendente. Que... Bom, um desafio, pelo visto, como sempre, mas... Pista surpreendente. Surpreendente. Será que vai ser uma pista dessa vez decente? Porque pra mim, até agora, todas as pistas que ele deu, eu não consigo chegar a uma conclusão. São todas pistinhas. Tipo, não dá pra você pegar uma pista e tentar falar... Ah, não. É uma pessoa porque ela é assim, assim, assim e cabe dentro dessa descrição. A melhor pista dele, até agora, é que eles têm olhos castanhos, certo? É, mas quantas pessoas têm olhos castanhos, cara? Milhões. E moram... No meu bairro que a gente... No mesmo bairro que a gente... Beleza, continuam em milhões. Continuam em milhões. Melhorou nada. É. Mas a gente sabe que é um homem e uma mulher que vem. A gente tem um monte de pistinha, mas nada que... Vamos ver se vai ser surpreendente mesmo. Vamos ver. Vamos ver o que vai falar. Caso a gente ganhe, vai dar uma pista surpreendente. Porém, caso percam, terão uma grande punição. Então não é nada dia de sorte. Ai, meu Deus, cara. Até lá no dia de sorte do estranho, é... Porque se a gente perder, vai ter uma punição... Ele falou grande punição. É, e a gente... Acho que a gente deve ter ganho metade do desafio e perdido metade, não foi não? Tem uns desafios deles que são impossíveis. É verdade. Porque não dá pra ganhar. É verdade. Bom, vamos ver. Eu tô até tensa, não consigo nem pensar. Vamos ver. Peraí, 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 peraí. Papel, caneta e cronômetro. Vamos pegar. Corre, pega aí. Cara, será que dessa vez, se a gente ganhar os desafios, gente, será que vem uma pista boa, vem uma pista de verdade, né? Porque essas pistinhas que ele fica dando aí, até agora a gente não conseguiu sair do lugar. A gente continua preso no mesmo lugar. Muito difícil de tentar falar quem é, chutar algum nome. Gente, porque se alguma falhar no meio do desafio, então vamos lá. Cronômetro, falta o cronômetro. Cronômetro. Boa, já bota aí no cronômetro. Vamos finalizar aqui pra ver se ele fala o tempo. Acabou. É? Ah, é o outro. Tem outro vídeo, outro vídeo. Ai, meu Deus. Peraí, deixa eu ficar... Calma, calma. Vamos ficar calmo, porque a gente vai precisar de calma pra resolver esse desafio. Tá, tá aqui. A gente não pode ficar nervosa e afobada antes de começar. Tá. Calma. Dico, você me ajuda, por favor, porque eu quando fico muito nervosa eu não consigo pensar. Vamos lá. Peraí, peraí. Abre depois. Peraí. Vamos lá, abre. Ué. Ah, esqueci. Ah, ai meu Deus. Vocês terão cinco minutos. Cinco minutos. Cinco minutos. Cinco minutos. Bota aí naquele temporizador. Tá, tá no temporizador. Para abrir este desafio. Ai, que medo. Escrevam o nome de trinta profissões. Valendo. É o quê? É o quê? Trinta profissões, cara. Isso é possível, Renata. Isso é possível. Fale, eu comece. Administrador. Administrador. Apicultor. Escreve? Tô escrevendo. Apicultor. É... Advogada. Advogado. Professor. Bailarino. Serve? Bailarino. Serve? Bailarino. Bombeiro. Bailarino. Tô pensando por letras, vamos ver. Bombeiro. Médico. Aliás, a gente pode colocar ginecologista, pediatra, pediatra, bombeiro, já foi? Já foi. Neurologista, oftalmologista, oftalmologista, esportista, esportista, professor, já pus. Esportista, faxineiro. Boa. Administrador. Designer. Administrador. Designer. Designer. Filmaker. Designer. Filmaker. Youtuber. Youtuber. Editor de vídeo. Youtuber. Veterinário. Cineasta. Dê vídeo. Cineastra. Policial. Policial. Lutador. Policial. Lutador. Adestrador. A gente botou adestrador? Não. Eu nem pus veterinário. Adestrador. Veterinário. Veterinário. Cirurgião. Adestrador. Faltou três minutos. Eu nem tô contando quantas tem. Vê quantas tem, vê quantas tem. Não, vamos colocando. Cirurgião. Jardineiro. Jardineiro. Engenheiro. Engenheiro. Esteticista. Esteticista. Eletricista. Eletricista. Caramba, você tá arrasando. Encanador. Tô pensando por letras. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. E precisa ganhar, cara. Meu Deus do céu. Quero uma pista contundente, cara. Encanador. Encanador. Eu não sei se já foi de ministro. Mágico. Mágico? Será que é? Vou colocar. É, né? Mágico. Produtor de festas. Produtor. Produtor. De eventos, né? Produtor de eventos. Cozinheiro. Não sei se já coloquei, mas vou colocar aqui. Cozinheiro. Padeiro. Padeiro. Confeiteiro. Padeiro. Astronauta. Astronauta. Confeiteiro. Já pus. Agricultor. Agricultor. Apicultor, que é de mel. Meu Deus. Peraí, eu não tô conseguindo. Vai, agricultor. Agricultor. Apicultor. Apicultor. Faltou um e-mail. Um e-mailinho, ó. Dentista, já foi? Não sei. Vou colocar. Depois a gente vê se repetiu. Dentista. Pediatra. Não sei se coloquei. Acho que já. Mas vou colocar. Pediatra. Psicólogo. Garçom. Psicólogo. Garçom. Segurança. Garçom. Segura. Ai, que susto. Segurança. Músico. Músico. DJ. Músico. Músico. Calma. DJ. Cantor a gente já colocou? Não sei, mas bota aí. Cantor. Cantor. Ator. 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 Mímico. Mímico. Motorista. Motorista. Cara, você está indo muito bem porque eu estou sem cabeça, senhor. É... Operador. Operador? É, operador de áudio. Operador de guindaste. Operador de um monte de coisa. Operador. Manicure. Manicure. Cabelereiro. Manicure. Cabelereiro. Maquiagista. É maquiagista isso? Que isso, senhor? É maquiador. Maquiador. Eu estou... Meu Deus. Eu acho que eu estou a mil aqui, cara. Meu Deus. Sete, seis. Cinco. Quatro. Mais algum? Três. Pedreiro. Já foi? Pedreiro. Caramba, cara. Tem que ter ido 30, Ré. Deixa eu desligar. Tem que ter ido 30, Ré. Não é possível. Conta aí. Conta. Cara, tem muito. Não é possível. Não é possível, cara. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, quinze, dezesseis, sete, dezoito, dezenove, vinte. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, 40. E1, E2, E3, E4, E5. Então, por mais que a gente tenha repetido... É verdade. E6, E7, E8, E9, 50. Que 51, 52. 52, cara. O que é isso que eu... Não, por mais... A gente falou muito da profissão. Por mais que ele desconsidere algumas profissões que a gente colocou aqui... Ah, com certeza tem 30, cara. Com certeza tem 30, gente. Ai, meu Deus do céu. Aí sim. Por mais que a gente tenha repetido, com certeza tem 30. Cara, então se a gente ganhar, eu quero muito saber qual é essa pista, cara. Gente... Cara, eu quero muito ter essa pista. Gente, eu nunca escrevi tão rápido na minha vida. Cara, você escreveu muito rápido. Muito, muito rápido. Tava muito aflita. O que é isso? A gente fala 50 profissões, cara. A gente não ia fazer 30. A gente ia ficar na pressão. E eu vou te falar, dessas 52, eu acho que a maioria foi você. Porque eu não conseguia escrever e pensar. Ah, cara. Eu fui pensando por letra. Eu falava uma, vinha outra. Eu falava uma, vinha outra. Eu falava uma, vinha outra. Gente, eu não conseguia escrever e pensar ao mesmo tempo. Então, cara, obrigada, hein, ó. Graças a você, não vamos ter uma grande punição. E vamos ver se não vai ser uma pegadinha. E se ele realmente vai mandar uma pista importante pra gente. Uma pista de verdade mesmo. Uma pista de verdade pra gente acabar com isso, não é, hein, ó? Ó, tomara, cara. Não vejo a hora. É isso aí, gente. Qualquer novidade, então, a gente volta aí. Então, vamos lá.